E aí galera, aqui é o Buster e hoje vamos continuar a nossa série de LEGO Jurassic World, parte 2. Vamos lá. Vou pegar o nosso jogo aqui. E já volto. Aqui tem as informações da ilha Nublar, aqui tem o T-Rex, o centro de visitantes, também tem a ilha em geral, não em geral, porque só tem os dois carros, o T-Rex no centro. Bom galera, aqui tem o Jurassic World. Bom dia senhores e senhora, bem-vindos ao Jurassic Park. Encontrarão um veículo para o centro de visitantes ali na estrada. Ok. Ah, eu vou no clássico, né, mano? Vamos andar até o centro de visitantes. Aqui temos o John Hammond. Oh, e o Malcom. Temos vários personagens. Temos também o Donald Jenner, o maior covarde de todos. Aqui deve ser alguma coisa para o Alan Grant, sim. O que é que ele vai escavar. Ok, o resto das peças. Vamos colocar aqui para ele abrir. Triângulo, X, Triângulo. Triângulo, X, Triângulo. 779, assim. E abrimos o portão. E atropelamos pessoas. Bom, mas vamos continuar. Agora a gente já tem a roupa que eles vão original mesmo. E vamos para lá. É uma fosta que ali tem um brancassauro. John, vamos deixar claro. Os investidores que eu represento estão preocupados. Se eles não se convencerem em 48 horas, eu não me convenço. Forço você a fechar, John. Hehehe. Esta planta está extinta desde o período Cretáceo. Quer dizer, isso... Um dinossauro. Vamos enriquecê-lo nesse lugar. Velozes, o G-Rex corre a 50 km por hora. G-Rex? Uhum. Tem o G-Rex? Uhum. Repita. Temos um G-Rex? Dr. Grant. Minha cara, Dra. Settler. Bem-vindos ao... Jurassic Park. Incrível, mano. Na moral, temos o Brachiosauro aqui. Dois Brachiosauros lá. Só falta a manada de... Opa... Só falta aquela manada de Parasauros. Bom, mas vamos continuar nossa história. Olha o Manubra que eu sauro aqui. Só dá pra ver as pedras. Só calpinha dele. Vamos lá. Ah, mais um portão pra gente abrir. Não adianta. Os portões não vão se mexer até instalarem as engrenagens e o resto. O que por mim, tudo bem. Porque só tem herbívoros deste lado. Ah. E herbívoros... Preconceituoso. Só porque os herbívoros são... Herbívoros? Quer dizer que eles não são fortes? Opa... Agora nós vamos... Precisamos do Alan Grant pra cortar essa... Parte de equipamento delicado. Se você viu o último vídeo, você vai entender. Agora nós vamos com a... Doutora L. Settler. Esquerda paleobotânica. Tá bom. Abriu. Agora vamos... Entrar no centro de visitantes. Pelas minhas contas. Então... Então vamos. Colocar uma buzinadinha aqui. Nossa, mano. Olha o centro de visitantes ali. Olha! Os carros mesmo. Bom. Agora a gente vai entrar provavelmente em uma cutscene. Então já volto. Você vai encontrar um ótimo fato sobre dinos logo. É o parque de diversões mais avançado do mundo. Por que não se sentam? Uma gota contém... Bilhões de cadeias de DNA. O elemento básico da vida. Há cem milhões de anos, havia mosquitos com moj. Às vezes, depois de ficar um dinossauro, o mosquito pousava numa árvore e ficava preso na ceiba que possuía exaltar. Isso é o que chamamos de âmbar. Usando técnicas sofisticadas, os cientistas do Jurassic Park extraíram o sangue conservado do mosquito. Agora, podemos construir um filhote de dinossauro. Bom dia, Henry. Ah, bom dia, senhor. Perfeito. Eles confiam e reconhecem a primeira criatura que veio. John, esse tipo de controle é... É... Impossível. A evolução nos ensinou que a vida... Encontra... Um meio. Que espécie é essa? É... É um Velociraptor. São mortíferas aos oito meses. Letais. Já cacei coisas que podem te caçar, mas do jeito que se move... Vão a oitenta, cem quilômetros por hora. Elas se lembram. Lagartos não aves. Mas, ok, né? Essas jaulas não vão ser grandes o suficiente. Mal cabe uma cabra nelas. Tá, não... Ainda tá incompleto. Vamos ter que fazer outra coisa. Quebrar aqui, talvez? Ah, e o Robert Moulton também... Acho que tem trauma de ser... De... Salsicha. Já que... No último vídeo nós vemos que o... Que o Jopper Brown... Se fosse igual no filme, ele morreria por uma salsicha. Mas, ok... Vamos investigar aqui com o nosso caro... Robert Muldon... Caçador... Ah, e ali... E ali dentro, naquela jaula... Tá a garota esperta... E outros três raptores. Já que a garota esperta matou... Seis dos oito raptores que tinham. Se eu não me engano. Sete, sete, nove. Mesmo a... Cem. Ok, né? Agora a gente vai precisar do... Tratador de dinossauros Vic. Personagem... Super... Irrelevante. Já que não... Vimos nenhum deles no filme. É só pra... Ter... Acesso a... Electricidade. Eu vou... Mas pergunta... Eu vou virar um cowboy? Só... Eu vou montar... Ah, se for pra virar um cowboy... Eu tenho que colocar um chapéu, né? Ah, meu amigo. Eita. Tá, eu achei que ele ia sentar. Mas é igual nos cavalos ali. Basicamente, entra dentro. É uma carne fresca, hein? Os servidores comem melhor do que eu. Eu nem explorei, né? Eu tenho que... Arrumar aquilo. Ai, caramba. Já é de manhã? Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Eu dei um tiro no cara! Ah, ah! Tá, mas... A gente precisa ver que é o Dr. L Settler. Aqui não tem nada. Aqui também. Parece que não tem nada. Tá bom. Tá bom. Então... Aqui tem coisa pra... Voltar no jogo livre. Mas... Tá, vamos continuar. Dá pra atirar na câmera? Dá um de quatro. Vamos tentar achar os quatro. Ali tem mais uma. E aonde que deve ter mais um? Nenhuma parede deve ter. Meu Deus, mano. Não tem aqui. Vamos ver. Aqui embaixo tem... Não. Ué! Dá pra pilotar a escavadeira, mas eu não tirei minha carteira. Ah... É isso. Então vamos lá... Ajudar. Tô indo, meu filho! O que que precisa apertar? Quadrado? É. Quadrado. Pra descer. Engatar. Agora sobe normal. E a gente vai ter que jogar lá pros raptores. Ai, eu achei a câmera. Tá ali. Ai, que... Merda. O que estão fazendo? Alimentando-os. Essa é a teoria do caos. Vovô! Criança! Que saudade! Estes serão seus transportes. Não tem motorista? Não, 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 não. São elétricos. Eles correm... Nesse trilho aqui. Não poupei despesas. Ainda não entendo bem o caos. Como o efeito borboleta. Uma borboleta bate as asas em Pequim e chove em Nova York. Olha isso. Olha isso. Tá vendo? Tá vendo? Agora me lembra. Quem ia prever que o Dr. Grant ia saltar pra fora assim do veículo? Alan? Uau! Não tenho medo. Está tudo bem. Ela está doente. Ai… Insisto para voltarmos depressa. Hã sabe, se estiver tudo bem eu gostaria de ficar com o Dr. Harden. Você sabe? Claro. Parece que acontece a cada 6 semanas. Preciso olhar as fezes dos dinossauros. Nossa mano, olha o Tesseractops mano, na moral. A gente vai ter que deslocar eles mano, na moral. Eu quero muito jogar de dinossauro, mano. Pelo menos nós vamos ter que pegar o... Sr. Harding. A Paleobotânica agora vai agir, né? Vai regar? Sim. Ok, tá. Eu sei que tudo na ilha é prehistórico. Isso inclui até certas plantas que acabaram de nascer. Tipo, essas plantas não parecem prehistóricas. Mas cocô, sim. Não há traços de lilás. Tá. Tá, super. A gente tirou um picolé de limão no meio de cocô de triceratops. Tá tudo ok, né? É a vida. Então ela sofre de envenenamento de melia. Estava gostoso, Sarah. Ok. É muito estranho. Vamos dar uma cenoura pra ela. E mais uma maçã. Ela fala também que no filme as pupilas da triceratops estão dilatadas. Mas também não faz crescer uma árvore de 50 metros. Certo. Eu dou isso. Essas plantas são fortes, hein? Vamos com o Jerry Harding. as coisas agora provavelmente ser busto não só que a senhora no que dá busco o cortado para não cair não querendo vai tirar uma massa a claro vai nascer uma maçã do nada uma maçã de uma única maçã vamos lá levar a maçã para triceratops aí é pra não pro porque é tudo fêmea os dinossauros meu deus eu sou um triceratops meu deus eu vou atropelar todo mundo miniquit preso caramba mano eu tenho esse triceratops só que não é exatamente esse é o modelo de lego eu estou surpreso eu tô controlando um dinossauro é sério que tem que montar ele que está começando a chover não vai embora triceratops ah vai me dizer o que vai fazer uma ponte tá com certeza que isso vai aguentar um triceratops 10 toneladas e é sério eles têm 10 toneladas e eu não sei mais o que fala ah tá eu matei a doutora ele setor tá bom provavelmente isso deve ser do jerry harding já que é do parque o engenho de x triângulos x x triângulos x 779 de novo o ok ai 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 É melhor acharmos um atalho, doutora Sáter. Aqui. Ah não, tem ali em cima alguma coisa. Jerônimo! Vamos montar agora. Vamos empor... Nossa, mano. Tá cheio de cocô lá dentro. E tem insetos nesse cocô, hein? Ah, mano. Não gosto nem da tese do meu cachorro. Imagine de dinossauro, mano. Deve feder. Meu Deus do céu. Ai. Mas vamos ter que fazer o que agora? Ok. Agora nós vamos... Gir... Não, 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 não. Tem que movimentar o L. Que é o que movimenta os personagens. E agora vamos de... Ceratops. E vamos quebrar aqui. Não brinca. Conseguimos um genoma. Qual será? Após que é o do Trio, Ceratops. A gente jogou com ele, é só fazer. Eu disse várias vezes que precisamos de trancas nas portas dos veículos. O número 151 na lista de problemas. Com tantos problemas que podem acontecer e os computadores não estão funcionando direito. Denis, as nossas regras estão em suas mãos. E você tem mão furada? Ninguém reconhece o meu valor. Conhece alguém que põe outros computadores em rede e tira bugs de dois bilhões de chaves de códigos pelo que me paga? Silêncio. Todos. Estão no setor do tiranossauro. Lembre-se, tem embriões viadas. Do contrário, não serve. Um milhão e meio se conseguir tirar 15 espécies da ilha. Às 7 horas. Na Doca Leste. Vai dar uma bosta com isso. Desculpa o palavrão, mas vai dar. 77 mil de dinheiro. Porcentagem de dinheiro na fase. 70%. Tá bom. Mais de 100. Minikits. 2 de 10. Como sempre. Alan Grant. Bloqueado. L. Settler. Desbloqueada. Jerry Harding. Desbloqueado. Dennis Nedry. Desbloqueado. Donald Gennaro. Desbloqueado. Técnico do laboratório da Engen. Desbloqueado. Tricerata. Sabia. Nossa, que lindo. Nossa, mano. Quanto de dinossauro. Tá bom. A gente tem Velociraptor. Mas a Sauru... Não deixou ver. Ok. Continua no próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.